Na verdade, a conversa de hoje vai ser um pouco ampliar o debate que acontece na FAUC, uma escola pública de arquitetura, onde nós discutimos a arquitetura que interessa, que é a arquitetura dos espaços públicos da cidade, ou seja, para ser mais preciso, a arquitetura dos espaços de propriedade pública e de empreendimento público, no que se refere aos espaços de infraestruturas urbanas e equipamentos públicos, que são escolas, bibliotecas, teatros, hospitais, e habitação produzida pelo poder público, seja ele municipal, estadual ou federal. Por que isso? Porque a FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, o estudante entra lá, nós consideramos, desde o primeiro ano, ele como arquiteto, servidor público, por se tratar de uma escola pública, e também pesquisador. Ou seja, desde o primeiro dia, ele precisa estimular o pêndulo crítico e a ação importantíssimo, inerente à condição humana, fazer e saber o que está fazendo. Essa dimensão da arquitetura que interessa, que é a arquitetura da cidade, é extremamente importante para o debate referente à construção coletiva dos espaços da cidade, que se refere a três perguntas importantíssimas nessa sequência, na primeira pessoa do plural. A primeira é como é que nós vamos usar, a segunda é como é que nós vamos manter, e a terceira é como é que nós vamos construir. Isso é muito importante. Não são eles ou eu. Não é como eu vou usar, como eu vou manter, ou como é que eu vou... Ou eles vão. Geralmente é assim. Como é que eu vou usar, como é que ele vai manter, como é que ele vai construir. E sim, nós. Primeira pessoa do plural. Isso é muito importante. Então, para um estudante de uma escola pública de arquitetura, que tem, não sei se vocês sabem, as cores da arquitetura, acho que hoje eu estou fantasiado com isso, azul e verde. Podia falar assim, azul das águas dos rios, que nós poluímos, transformamos em canais de esgoto a ser aberto, as árvores que não tem na moca, como a Fabiola disse, ou então os rios que nós invadimos, aterramos, loteamos e vendemos, como aqui. Toda essa região do Jardim era o leito maior do Pinheiros. Então, esse saque sucessivo dos espaços públicos da cidade, fomos nós que fizemos, não foram eles, nessa autoria coletiva. A cidade, de todas as artes, música, literatura, teatro, artes plásticas, é, de fato, a obra de arte mais extraordinária da humanidade, dos homens. É uma obra de arte aberta, no bom sentido, inconclusa no bom sentido, inconclusa no sentido de estar com a mão estendida para a transformação. coletiva e obra aberta, porque é coletiva feita com nós, que estamos vivos ao mesmo tempo, mas por aqueles que já não estão mais vivos e por aqueles que virão. É importante falar para um estudante de arquitetura, que somos todos nós, já que a construção da cidade, da arquitetura da cidade, é uma construção coletiva que não se restringe aos arquitetos formados, todos são arquitetos para isso. Precisa ter essa perspectiva de inconclusão, no sentido positivo do termo. Hoje que se fala muito com tecnologia da informação, que é programa de código aberto, programa de computador de código aberto. E, de fato, é importante ter essa consciência, porque se tudo aqui, por um outro lado, não passa de um acampamento improvisado, as cidades brasileiras não passam de um acampamento improvisado, sobretudo em São Paulo. Aliás, metrópoles como São Paulo é um retrato cru do desequilíbrio das redes de cidades brasileiras. Então, se isso não passa de um acampamento improvisado, não podemos nos enganar com espelhos refletidos ou malabarismos estruturais, uma pretenciosa, presunçosa eloquência do talento autoral individual, daquele que se acha diferente do outro. Porque não passa de um acampamento improvisado isso. Nós podemos mudar tudo o que está aqui. Se os rios urbanos não passam de canais de esgoto a ser aberto fedorento, uma gosma que mal flui, o que se tira dos rios é o retrato de nós mesmos. Posso até falar o que se tira dos rios, vocês podem imaginar o que sai dos rios. Pior do que isso, se eles estão emparedados por rodovias urbanas, rodovias urbanas, pior do que qualquer muro de Berlim, pior do que qualquer faixa de Gaza, que faça com que as cidades brasileiras, sobretudo São Paulo, fiquem de costas para os rios, fomos nós que fizemos. Não foi Deus nem presidente, fomos nós. Dentro da nossa fragilidade institucional, da construção da coisa pública, ou, com outras palavras, da nossa fragilidade institucional, da república democrática participativa, que é um projeto que ainda nós não conseguimos amadurecer. Não pode se falar de arquitetura da cidade sem falar da construção coletiva da coisa pública. Nesse aspecto. A cidade é o nosso lugar para morar. A cidade é a casa. Vários arquitetos, professores, falam isso. Posso citar o nosso querido professor aqui, que projetou o prédio da FAO, Vila Nova Artigas, que falava que a cidade é a casa, e a casa é a cidade. Mas, com outras palavras, vários outros arquitetos falam isso há mais de 120 anos. Mais de 120 anos, final do século XIX, não tem outro lugar para os homens, no plural, a não ser a cidade. Não tem sentido você achar que a casa se restringe às quatro paredes e um teto, à soleira da porta. A casa é o metrô na frente da porta, é a vista do parque fluvial, do rio urbano, através do janelão da sua casa. A casa é a escola, a casa é o hospital. E a casa é a cidade como centro de produção do conhecimento. Dessa obra de arte inconclusa e aberta nos últimos oito mil anos, sistematicamente sendo construída e lapidada, oito mil anos de história das cidades. Dessa obra de arte coletiva. Acertos e desacertos. Faz com que a gente perceba que a única casa nossa é a cidade. E que a perspectiva, que a cidade é o maior centro cultural da humanidade, é porque, se nós inventamos esse jeito de morar, que é uma natureza, uma natureza construída, bem diferente de natureza virgem, faz com que as cidades precisem ter esquinas culturais. A cidade é a nossa casa e a cidade, ela educa, a cidade forma as pessoas. Precisamos discutir a partir de que tipo de formação. A gente pede para os estudantes lerem alguns textos lá na FAO. Por exemplo, um famoso texto que é Paideia, Formação do Homem Grego, Capítulo Polis, Cidade-Estado Esparta, que fala sobre a cidade ocupando todo o espaço público dentro da ética espartana na época. Ou então falamos muito, eu faço questão de falar da Hannah Arendt, sobre a vida ativa. A vida ativa só acontece entre os homens no espaço público. Essa frase é, na verdade, do Louis Kahn. Louis Kahn é um arquiteto já falecido, estava lá nos Estados Unidos, e falava que as praças públicas equivalem às salas de estar sem teto na escala da comunidade. Aquilo já armando todos os conceitos que começaram nos anos 60 com mais força, que são conceitos de retorno à cidade, de uso misto da cidade, de morar e trabalhar perto, que em holandês são dois Ws, que eu não sei pronunciar holandês, mas seria vonienwerker, me perdoem quem sabe falar holandês, que não sei se é vonienwerker. Morar e trabalhar perto significa da maçaneta da porta do seu apartamento, a maçaneta da porta da sala de aula, da escola ou do escritório, você leve praticamente 20 minutos, no máximo 30 minutos, caminhando, ou de bicicleta, ou, certamente, com o transporte público coletivo, de preferência sobre trilhos, que é uma máquina de ordenar o território urbano. Então, isso é uma coisa importante, porque esses conceitos de urbanismo lento, de rua viva, de infraestrutura leve, que eu posso até falar um pouco do que significa isso, ou mesmo de esquinas culturais, que é reconhecer que as cidades são grandes centros de produção do conhecimento, as esquinas culturais são esquinas de encontro, convivência e confiança. Mas eu queria destacar para vocês que essas esquinas culturais múltiplas da cidade desejável, a cidade lenta, são esquinas culturais de encontro, convivência e confiança das diferenças, não dos guetos. Então, as esquinas culturais seriam, na verdade, a matriz do urbanismo lento, que promove o caminhar, o pedalar, pelos passeios públicos, esses que devem ser arborizados, que devem ser espaços de convite e recepção para entrar nos equipamentos públicos de formação do cidadão. O que é terrível dentro dessa questão das cidades enquanto acampamento improvisado é que as cidades somos nós. Como eu falei, a primeira pessoa do plural, somos nós. Uma diferença muito clara entre natureza virgem e natureza construída. Desde a revolução da agricultura, o homem, seja no delta do rio Nilo ou lá entre o Tigre e o Frates, aquela região toda, ou no delta do Mekong, ou em Angkor Wat, mais tarde, perto do Mekong, o homem colocou um olhar sobre a natureza virgem e passou a ser um construtor de rios artificiais e montanhas artificiais. Ou seja, há mais de oito, quase 15 mil anos, o homem passou a colocar um olhar sobre o ciclo hidrológico do vazar, encher dos rios. Percebeu que a natureza virgem formava canais laterais, canais de derivação, deltas, e passou a construir ou inventou a palavra canal. A obra de arte da humanidade mais antiga é o canal. Isso é importante dizer. Junto com a invenção do tempo cronológico. O tempo cronológico é uma invenção. Então, falar de urbanismo lento, como eu falei aqui, é um exercício cotidiano. E a segunda questão sobre a questão do tempo da cidade é fazer um exercício de desaceleração da percepção de como a gente passa pelo tempo. Desde a revolução da agricultura, o homem passou a ser um construtor de rios artificiais e construtor de montanhas artificiais, ele inventou o tempo cronológico e acha que o tempo que passa, mas, na verdade, o tempo não passa. Quem passa somos nós. Eu, particularmente, insisto para os estudantes dessa escola pública de arquitetura a entender que quem passa somos nós e não o tempo. Tempo cronológico, Deus, dinheiro e assim por diante, objetos físicos e abstratos fomos nós que inventamos para aplacar nossa angústia, desespero e solidão, como diria Will Eisner. Como o nosso capitalismo está mais do que selvagem, que produz essa sociedade de consumo inconsequente, abduzida, a serviço de uma situação terrível, que é a questão desse urbanismo do mercado e do automóvel, urbanismo mercantilista e rodoviarista, nós precisamos mudar uma mudança de mentalidade para entender a contraposição crítica no pêndulo crítica à ação que o Anísio Teixeira, o grande educador brasileiro, dizia que da creche à pós-graduação nós deveríamos ter filosofia e arte ou crítica e ação. Que o Paulo Freire dizia que a cidade educa, a cidade é escola. Que a Hannah Arendt dizia que a vida ativa só acontece no espaço público. Fora do espaço público, que você está privado de. Nós precisamos transformar a condição humana no hábito da consciência crítica coletiva para reverter esse urbanismo rodoviarista e mercantilista por um patamar ético, um alicerce ético, humanista social, público e coletivo, que dê sustentação para uma estrutura estética e técnica que, por sua vez, consegue suportar um abrigo que é a nossa casa, a nossa cidade, um abrigo com a pretensão poética da construção coletiva. É isso que eu queria falar para vocês. E hoje, tudo que está aqui não passa de um acampamento improvisado, ao mesmo tempo, por outro lado, é uma construção aberta, inconclusa, que a gente pode transformar. É isso que eu queria dizer. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.